Fazer bordados criativos é o ganha-pão de Adriana. Há três anos, ela precisou interromper esse trabalho para cuidar da saúde. Foi diagnosticada com um tumor crânio-facial em estágio avançado. Eu comecei com uma dor de cabeça muito grande e foi confundido com sinusites. Com isso, meu tumor avançou e já tinha tomado conta da minha gestão cerebral, do meu olho, do meu nariz, do meu palato. Ela passou por uma cirurgia e hoje está curada. A história de Adriana acende um alerta para o combate ao câncer de cabeça e pescoço. A doença mata cerca de 10 mil brasileiros por ano. E esse alto índice de mortalidade se deve ao tratamento tardio. Para conscientizar as pessoas da importância do diagnóstico precoce, foi criado o Julho Verde. Este ano, a campanha chama a atenção para os impactos da pandemia na doença. Muito provavelmente, mais de 70% dos pacientes nos próximos meses e anos terão um diagnóstico mais retardado e assim uma taxa de doenças avançadas maior do que 70%. O câncer de cabeça e pescoço pode atingir várias áreas como língua, garganta, maxilar e laringe. Nas mulheres, os casos mais comuns são na tireoide, glândula responsável pela produção de hormônios. Já nos homens, a predominância é na boca. Entre os fatores de risco estão álcool, tabagismo e exposição excessiva ao sol. Detectada em fase precoce, a doença tem 90% de chance de cura. Por isso, é preciso ficar atento a alguns sinais. Lesões que não cicatrizem em até 15 dias, nódulos no pescoço, roquidão persistente e dificuldade de engolir. Pode não ser nada, mas pode ser um câncer. Então, você precisa investigar.